Eu vou virar a câmera aqui pra vocês virem um pouco, tá bom? Olha quem tá fazendo caminhada comigo. Três jumentinhas. Eles, olha a caminhada deles devagarinho, né? Tá na minha frente. Tem que dar risada, viu? Olha lá. Ai, Jesus. Eu ando tão mole que até os jumentinhos estão andando na minha frente. Quando o pessoal tá voltando da caminhada, aí é que eu tô vindo pra caminhar. Mas é assim mesmo, né? Isso é um problema de saúde, mas já tá melhorando, graças a Deus. Tá vendo aí? Ai, cansada. Mas eu vou até onde der, se Deus quiser. Muito bonita a estrada aqui. Ei! Olha a hora. Olha a hora, dona Raimunda. Tá bom que tá frio. Tá bom que tá frio, né? Comecei de novo, dona Raimunda. Tá bom. Tchau, dona Raimunda. Então, minha gente, é isso. Tá. O pão direito daqui é isso. Essa liberdade. Olha lá. Que delícia, né? Tudo verdinho. Outro tempo eu tava caminhando aqui. Tava tão cedo. Depois eu vou virar a câmera. Quando eu voltar, eu volto gravando e só falando, tá? Pra mostrar as coisas pra vocês. Já tô cansada. Hoje eu não sei se eu vou até o final. de onde a gente faz a caminhada. Mas, o importante é que eu tô aí, na batalha. Não vai ficar um vídeo bem gravado não, tá, gente? Eu tô caminhando, segurando a minha garrafinha de água e o celular. Mas acho que dá pra ver alguma coisa. Ó.